. É complicado até falar nesse momento, né cara? Como você disse, quase oito anos de clube, muitas amizades, companheiros, pessoal da comissão, Os próprios torcedores que sempre me deram um carinho muito grande A gente fica triste por estar deixando o clube Mas também feliz por uma nova porta que está se abrindo no Santos Um novo projeto Mas eu só tenho que agradecer tudo o que fizeram para mim até hoje Fiquei conhecido nacionalmente pelo Curitiba E é complicado, como eu disse, né? A gente fica triste Eu creio também que o pessoal aqui, a própria torcida Fica triste também nesse momento Mas uma coisa que foi inevitável, né? A gente tem que deixar um adeus aí Agradecer por tudo o que fizeram para mim E não tem nem muito o que falar É triste mesmo, né? Mas a gente sabe que a vida do futebol é assim Do futebolista é assim mesmo A gente nem sempre está naquilo que quer A gente sabe que tem mudança também na vida da gente Eu creio também que isso é uma mudança importante para a minha carreira Eu tenho que encarar naturalmente e fazer o meu melhor pelo Santos agora Eu acho que qualquer time que você vai Você quer construir uma história, né? Só que nos dias de hoje você não imagina você ficar um tempo tão grande Como foi aqui no Curitiba, né? Quase oito anos Uma identidade muito grande Tanto que a cidade que eu vou morar Mesmo, Curitiba, né? É uma cidade que eu gosto muito O clube me recebeu muito bem Todas as pessoas Tenho o carinho de todos E eu creio que foi uma história muito bonita, né? De títulos, conquistas Como você disse, dificuldades Mas que a gente conseguiu superar E agradecer mais uma vez Não tem outra coisa a fazer É só agradecer tudo o que fizeram por mim até hoje Ainda não tem outra coisa Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.